Eu sei que cê dá com saudade, pensa em mim o dia inteiro Se eu não te mando mensagem, você entra em desespero É eu que faço de verdade, tapa pro chão de cabelo Você fica apaixonado por estilo desmojadeiro É eu que faço ser caro maluca Faço carinho, dou beijo na boca E o seu corpo fica arrepiado E o segundo round já tá marcado Vai ser em cima da minha cama, cê gritando que ama Vizinha acordada, depois de ser o chão Vem que já tá montada, tapa pra todo lado Você pega essa dentada, me deixaram caviar Vai ser em cima da minha cama, cê gritando que ama Vizinha acordada, depois de ser o chão Vem que já tá montada, tapa pra todo lado Você pega essa sentada, me deixaram caviar Às vezes eu amo Volo pra sempre hast per uns